E eu falei moleca dia tudo beleza aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada e no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para a gente falar sobre eFootball 2024 e dessa vez sobre a atualização que vai sair amanhã prometida a atualização dia 7 de março será que vai vir aquele big update que vai fazer muitas modificações nas jogabilidades e coisas do tipo vamos comentar um pouquinho sobre isso nesse vídeo então lembrando rapaziada desde o começo clica no gostei aqui abaixo se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente nenhuma notícia relacionada ao eFootball UFL e EFC você vai acompanhar tudo aqui no canal e vamos sem perder tempo vamos falar dessas notícias para vocês porque é muito esperada a atualização de amanhã porque todos nós esperávamos também que chegaria o update 3.4 que a season na real já era confirmada né cara a season 5 já era confirmada a economia já tinha disponibilizado que chegaria no próprio dia 7 de março mas é claro que por pelo tempo e tal a gente também esperava que chegaria a atualização 3.4 que seria uma grande atualização e diria eu que a maior maior do eFootball né cara maior nesse eFootball 2024 e vamos comentar um pouquinho sobre os conteúdos que vai vir nessa atualização de amanhã que está confirmada tá rapaziada nessa tal atualização eu vou explicar para vocês como é que ela vai funcionar mas aí se você quer jogar esse eFootball ou esse PES na real que você está vendo de fundo e não quer esperar a Konami liberar modos como a Master League quer jogar um jogo o PES com mais de 15 mil novas fases atualizado na temporada 2024 todos os novos uniformes 16 novos narradores entram aqui no primeiro link da descrição que eu estou disponibilizando para vocês o link para vocês estarem conseguindo garantir esse PES tá rapaziada com o menor preço tá cara vocês conseguem baixar ele e instalar se você também não tiver o PES 2021 não tem problema pode garantir junto com o PES 2021 que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba fechou então entra aí no primeiro link da descrição e garante já o seu agora vamos falar sobre essa atualização porque como eu já estou adiantando para vocês já alguns dias dia 7 de março chegaria a atualização do eFootball 2024 a Season a Season a Season 5 né cara essa nova temporada no Dream Team e isso também fez muitas pessoas ficariam ansiosas também com a possibilidade de termos também junto a essa Season Comédia Prats uma nova atualização né cara a chamada atualização 3.4 que essa particularmente viria para colocar muitos novos conteúdos dentro do jogo né rapaziada me refiro ao time completo do Palmeiras chegaria ao time completo do Palmeiras licenciado com todos seus uniformes jogadores e coisas do tipo o estádio do Pumas também era outro conteúdo confirmado né rapaziada o estádio do Pumas chegaria é chegaremos muitos conteúdos também para o Campeonato Brasileiro como essas novas transferências que estão acontecendo na janela de transferência agora como muitas atualizações de elencos coisas do tipo também alguns times que estão genéricos e a maior expectativa era o elenco do São Paulo que está fechando sim um patrocínio com a Konami né cara o time do São Paulo está fechando esse patrocínio com o eFootball na real e então sim um time que era completamente genérico só com seu logo e seu nome licenciado passaria a ser completamente licenciado novamente já com o novo uniforme chegando já com o novo uniforme também do Flamengo chegando né rapaziada junto a seus jogadores e então muito é fora muitos outros conteúdos como um dos que era mais esperado que era a grande atualização de jogabilidade que foi confirmado que essa atualização 3.4 chegará essa grande esse big update de jogabilidade que é muito esperado por todos acontece que segundo o que o Renan Galvani disponibilizou para todos nós através do seu Twitter é aparentemente essa atualização 3.4 não chega junto ao Season 5 que virá amanhã ou seja como é que vai funcionar Monalba amanhã vai sair sim essa atualização Season 5 vai sair essa nova temporada acompanhada aquilo que a gente está acostumado né cara novas campanhas novas cartinhas para a gente rodar para a gente colocar dinheiro e estar tentando tirar elas novos legends novas cartas do mestre do Neymar sei lá quem tá ligado então isso sim isso vai chegar isso você já sabe né cara essa nova temporada do eFootball agora atualização em si que fazem modificações diretas dentro do jogo como eu mencionei para vocês queria colocar esses novos times queria colocar esses novos estádios queria colocar essa nova jogabilidade né cara que também é muito aguardada por todos visando que pelo menos essa atualização que pelo menos essas últimas atualizações do eFootball 2024 não fez isso na verdade mexeram na jogabilidade mas não melhoraram para muitas pessoas desbalanceou e desequilibrou ainda mais a jogabilidade de que já não era tão aceita assim pela comunidade então atualização 3.4 viria para corrigir todos esses problemas né rapaziada acontece que pelo que parece atualização 3.4 não chegará amanhã junto a Season 5 sim a Season 5 amanhã é confirmado então sim após meia noite vocês podem entrar no seu eFootball vai ter lá nova temporada vai ter lá a Season 5 já presente para vocês estarem jogando rodando já as novas cartinhas que devem também ser divulgadas pela Konami né cara então isso também é bem legal porém o update 3.4 irá chegar em uma data posterior tá rapaziada irá chegar um pouco mais para frente e a data ainda não foi confirmada né rapaziada eu não se sabe o porquê a Konami vai lançar apenas uma Season né cara causa uma certa expectativa nos fãs para disponibilizar apenas uma Season atualização nenhuma e modificação nenhuma dentro do jogo que é o que a galera quer de fato né rapaziada mas acontece que de fato como foi dito pelo Renan Galvani a Konami não tinha disponibilizado não tinha ainda confirmado que chegaria a atualização 3.4 né cara só que seguindo os padrões das últimas Season que sempre acompanham uma grande atualização todos nós acreditávamos que essa Season também seria parecida queria colocar essa atualização 3.4 que seria sim a maior do eFootball fato é que agora dia 7 de março chegar apenas a Season 5 e o update 3.4 irá ficar para uma próxima tá rapaziada mas lembrando esses conteúdos que eu falei para vocês o time do Palmeiras o estádio do Pumas as atualizações dos times brasileiros novas faces esse grande update de jogabilidade está confirmado tá rapaziada só não sabemos tá confirmado tudo isso tá confirmado que vai chegar na 3.4 só não sabemos ainda quando é que vai chegar tá rapaziada quando é que isso vai acontecer e esperamos particularmente que isso não demore muito para acontecer tá cara porque para mim na minha opinião são mudanças e são é... modificações que são que estão sim sendo urgentemente necessárias né cara para melhorar ainda mais a experiência do player no geral jogando o eFootball 2024 mas no geral é isso tá rapaziada creio que por ser a última atualização grande do eFootball e já estamos nos aproximando cada vez mais do lançamento da versão 25 creio que não vai demorar tanto para isso acontecer né cara não faria sentido eles adiarem essa grande atualização por mais alguns meses então